Tudo bem, tá aí, gente? Vamos andar sozinho, ó. Vamos desmotivar, mano. Lá vai eu! É? Mãe, eu tô na cama! Vai começar já! Calma! Não! 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 Vamos lá na frente. Tiago e o Guilherme ali na frente. Vamos lá na ponta, mano. Vamos lá na ponta, mano. Quem deu? Vamos lá filmar os trilhos ou eu? Hã? Vamos lá filmar os trilhos ou eu, senão? Você. Vai, meu coração! Vamos lá! Não! Vai, meu coração! Ai, meu coração! Uuh! Não! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL